Olá senhoras e senhores, bem vindos ao quinto episódio de Red Dead Redemption Se você não está assistindo desde o começo, o link tem no topo da descrição da playlist Você pode assistir do primeiro em diante e assim você entender o que está acontecendo No último episódio, depois de acabar com uma gangue rival Eu acabei sendo perseguido pelas autoridades locais que a gente chamou muita atenção Eu morri e tenho uma recompensa de 75 dólares na minha cabeça 75 dólares hoje em dia até que não é tanto dinheiro, mas nessa época meu amigo era uma bica Então eu tenho 330 dólares no total e eu decidi que eu não vou pagar a recompensa Então a gente vai tentar avançar na campanha sem pagar a recompensa Vamos ver se a gente consegue... Ai meu Deus, um coelhinho Nossa, eu tenho todas as armas aqui? Ah, que legal, eu tenho todas as armas, ok Pronto Importante, vamos pegar ou esfolar ele? Vamos esfolar ele, vamos levar o corpo lá para o acampamento Mais uma vez estamos indo para o acampamento para fazer mais algumas missões Olha como eles falam, os bichos de pequeno, eles falam pelo cu, mano Ele fia o dedo no brioco do coelho e rasga o coelho Olha, mas vamos levar ele porque a pele é boa E é possível que ele esteja em boas condições ainda A gente leva ele rapidinho para o acampamento Depois é interessante para a gente, né, cozinhar e tal Vamos embora, cavalito Bom garoto, esse cavalo é sensacional, meus queridos Vamos nós, o pé de pano para a base Estou sem chapéu, a gente tem ainda que ver o que vai acontecer Acho que ainda estamos na etapa bem aprendizado do jogo A recompensa some com o tempo, tá É só eu não chamar mais atenção Eu não aprontar mais, né Não é realmente o plano Eu espero que eu consiga ficar de boa O John Marston está ali perdido E vamos chegar no acampamento Temos algumas missões para fazer Deixa eu prender o cavalinho aqui Cavalinho Deixa eu pegar o coelho Pode retirar o coelho, filho E vamos lá doar para o açougueiro lá Que ele faz o corre É bom para manter o pessoal alimentado por aqui, né Doar Cadáver de um coelho, pouco danificado, viu Esse aqui é interessante Carregando 5 de 5 Pô, posso começar a dar uns negocinhos que estiver lotados e não inventarem Beleza Boa Eu posso comer por aqui também, né Isso é bom porque dá uma rilada Deixa eu ver como é que funciona a questão da comida aqui Ah, é aqui ainda aqui Come, deixa eu ver Criação Aprimoramentos Ah, de acordo com o que a gente vai doando A gente consegue aprimorar as paradas Mesas Checkwagon Fogueira principal e fogueira da vizinha Vamos ver Bolsa Hum, aí, ó Posso obter Compre ferramentas para trabalho em couro Dois, cinco carcaças de animais Então a gente tem que comprar as ferramentas e doar Olha, que bonitas as bolsas Caraca, esteticamente são legais pra caramba Tem as acomodações também, ó Com couro de jacaré a gente consegue fazer algumas coisas Baú de pele Tudo mais Então, beleza Então a gente ainda tem que ir buscar mais coisas A gente consegue mexer, inclusive, com o John Sério, que legal Tapete Mesas do acampamento Beleza Então, realmente, a gente precisa Continuar doando as coisas Pra tentar fazer essas melhorias Aqui deveria ser a lanchonete Deixa eu ver como é que funciona pra me alimentar Posso pegar uma garfa de cerveja, é isso? Ah, que da hora, garota Isso aqui vai mantendo o Dead Eye, ó Ah, e aqui tem a panelinha Acho que aqui eu posso comer alguma coisa Vamos ver Ou não, né Pelo jeito Ah, aqui, ó Posso sim Posso pegar uma tirada de ensopada É bom porque eu mantei minha vida e minha stamina alta Esse é o tipo de coisa que quando a gente vem aqui A gente tem que fazer Nossa, tem que esperar alguns dias Antes de poder pegar outra Caraca, que crueldade, velho Vamos comer Antes da gente ver qual que é a próxima missão Se comer demais, você ganhará peso E caso não coma regularmente, você perderá peso Beleza, a gente tem que se preocupar com o peso agora E aí, Dutch Dutch? Miss O'Shea? Nós somos mais inteligentes do que eles E aí, gente? E aí, gente? Ok, mas eu vou ter que levar... Gente, ele cavalo no pônei. Belo cavalo, amiguinho. Belo cavalo. Vamos lá, pé de pano. Nossa, pé de pano tá muito sujo, vai precisar levar em um riozinho. Cavalga até o Saloon em Valentine. O Saloon tá aqui pertinho. O problema de Valentine é que, como eu falei, estou sendo procurado por lá. Então a gente vai tentar não chamar muita atenção. Fez bem. Eu estou morto. Nós finalmente chegamos daquela montaña e depois isso. Micah tem uma parte louca do que. O que vocês tiverem fazendo? Vocês deveriam estar escutando a cabeça para eles. Eu continuo perguntando o que nós estávamos fazendo, mas ele estava... Você está preocupado muito, filho? Só um negócio para um 10-2, filho. Você sabe como ele é. Sim, eu estou. Ele estava meio-segatado antes de chegar lá. Então nós fomos para alguns caras. Um deles, Micah, conhece. Ficou um pouco mais. E isso é suposto de ser uma cidade fria que nós estamos em, também. E ele chame um deles. Eu sei como isso vai. Ficou um pouco mais. Ficou um pouco mais. Ficou como o ato de uma espécie. A lei estava muito rápida, também. Eles estavam prontos para estrangular lá e lá. Mas eu me deixei. Ficou um pouco. Você está bem agora. Nós nos cuidamos. Então você vai pegar eles? Eu venho com você. Ah, deixe-me para mim. Para agora, vamos beber alguma coisa. Olhe sobre Micah. Foi o bebê que começou tudo isso. Vamos apenas beber um pouco. Sendo-te e se voltou, ok? Ok. Agora... Eu deveria te ensinar. Eu e alguns outros caras. Nós tivemos um pouco de luta na última vez que nós estivamos aqui. Que tipo de luta? Oh, nada ruim. Nós mantemos ela limpa. Nós estamos todos bem. Se você dizer assim, Arthur. Ó a derrapada. Essa aqui eu aprendi recentemente. Bom, eu só quero saber se vai dar o coming click no bar, né, velho? Hoje a gente está de boa, cacete. Prender o cavalinho aqui. Boa noite, senhor. Só um ou dois. Certo, Arthur? Claro, só um desce. Não tem drama. Vamos tomar alguns beiros, por favor? Você... Eu não quero nada de problema. Você vai ter nada de mim. Eu me defendi. Tommy, ele é... Você vai bem, tenha um para você mesmo. Obrigado! Micah parece que conhece muita gente. Isso foi o problema. Como você acha? Eu acho que eu não vi muita coisa louca, louca coisa, mas Micah... Muita coisa louca, louca coisa. Você se escuta. Você se escuta. Se quieta, amigo. Oh, eles são dullards. Meu Deus, você é um cara louca. Você vai deixar o maluco. Vá deixar o maluco. As pessoas me deixam deixando por aqui por aqui dez anos. Vamos ver se eu, vai. Olha, amigo. Você é um amigo de caro, um dos melhores. Mas eu e a criança aqui, nós estamos tentando falar sobre o negócio. Então, você pode deixar a gente alone? Não é uma desculpa. Tchau, 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 tchau. Lenny! Lenny, onde você está? Ei, Lenny! Lenny? Meu Deus, cadê ele? Ai, que medo. Você sabe de que caminho meu amigo foi? Não me perguntou. O que você está fazendo, cara? Olá, Arthur. Você sabe o que? Eu não sei. Oh, meu Deus, de novo? Não, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Lenny! Venha, amor. Venha. Venha. Deixe a casa, você diabos de caras. Quem você acha que você está falando? Ninguém. Eu estou falando de ninguém. O que você disse? O que? Eu disse, o que você disse? Ei, se você está perdendo, amigo. Calma, senhor. Sim. Calma sua boca, senhor. Ué? Eita, tudo dando... Ai, meu Deus, peru! Filmei um peru. Bicha, não tem peru não. Viu o YouTube? Ah, maldita gajaza. Tamo muito louco. Ah, o Lenny fica se escondendo, velho. Lenny, meu garoto. Lenny! Cara, está muito difícil jogar assim. Cadê ele? Cadê ele? Lenny, meu boy. Quanto você teve, amigo? Eita, não é o Lenny, não. Caraca, espera aí. Ah, agora que eu vi que estou vendo o Lenny em tudo. Olha o Lenny, tá ao contrário Ele tava com tipo Um terninho azul, não tava? Deve ser ele aqui, oh, loucão Eu vou desbufetar também, vai te catar Não vou apoiar sozinho não Não, não vou matar ele não Ah, mentira Isso foi muito legal, mano Isso foi muito legal Mano, a gente ficou loucaço Causou, brigou, chamou polícia Mano, fizemos inferno na cidade, velho Caralho, o Lenny foi preso, irmão A gente precisa salvar o Lenny Porra, o Rebirth é um animal, gente boa, velho Eu fugi loucão, velho, ó Ai, gente, não bebam, viu? O Ministério Patífero, o Ministério Patífero, diverte Que dojo, Lenny Que dojo, Lenny Eu posso até montar um acampamento aqui Eu posso criar café, carne Ah, eu posso montar algumas coisas Segurando o triângulo, beleza Bom, eu posso, inclusive, montar um acampamento Sua base de fôlego está vazia Seu fôlego vai se regenerar mais devagar Durma ou coma alimentos Como carnes enlatadas Para restaurar sua base de fôlego Eita, eita, eita Eita, nós, caí Tá, deixa eu dar uma olhada aonde eu estou Tem umas casinhas aqui Deixa eu ver o que é isso Espero que vocês vejam que Eu estou com recompensa na minha cabeça, né Estou com arma Estou com armas pequenas, pelo menos Rapaz, é um pico todo quebrado Olha Caraca, velho Tudo queimado Gente, parece que eu estou muito cansado Que isso, velho Caraca, o pico está muito cagado, irmão Deve ter segredos para as cidadezinhas assim, né Deixa eu ver se eu assoviar se meu cavalo vem Ih, está fora do alcance Que merda Vamos ver se eu consigo pelo menos visualizar onde ele está Ele está lá na cidade ainda? Eu consigo, ah bom, eu consigo jogar no acampamento, né Tem a missão do Leopold, do Chill e do Hesia E aqui tem uma missão do Reverendo Swanson É engraçado que a do Reverendo parece um pouco maior, né Nossa, tem muita missão, velho Tem uma missão aqui do Micah Bell E tem uma aqui do Javier Esquela O meu cavalo está lá na cidade E é isso, mano Vamos ver se eu pelo menos chego no acampamento aqui Quanto mais vínculo eu tiver com o cavalo Mais longe ele atende o chamado Mas ainda assim eu estou longe pra cacete O meu acampamento é ali naquele alto ali, né Caraca, mano O jogo oficialmente me deixou no meio do nada, velho Eu fiquei loucaço Corri, causei E o jogo me abandonou aqui no meio do nada Ok Pô, pior que sem cavalo é ruim de ficar, hein, mano Caraca, agora todo esse realismo Tá me atrapalhando um pouco Mas tudo bem O que é o bobão mijando ali? Aqui tem uma rampinha pra eu chegar no acampamento mais fácil, pelo jeito Ok, não dá não Ah, mano, mó volta longa do cacete Opsi Como assim, Lenin? Ô, caceta Apareceu o Lenin ali Apareceu no menu pra eu falar com o Lenin Eu não entendi Pior que eu tô cansadão, velho Precisa vai me alimentar E aí, galerinha Eita Como assim? Você ia ir caçar? Você quer ir caçar? O que você está caçando? Um elefante? Eu gostaria Não, eu vi um grande peça Um dos maiores que eu vi Eu acho que quase mil lbs Meu Deus Mas você precisa de me vir com você Claro, vamos lá Onde estamos indo exatamente? O cabelo de louco O cabelo que tentou me roubar Eu estava lá riding Então eu... Bem, você sabe como é Eu sei Vamos levar ele para Valentine Ele está na forma Surtado Há um negócio decente Deleado lá Vamos o descargar Você pode comprar um novo peça Põe seu sábado Vamos lá Ok Gente, espera que o meu cavalo Está todo cagado Caraca, é um cavalo bolado Dólar de prata Deixa eu fazer um carinha Ó, amigão Vou subir em você Caraca, ele é grande, hein, mano Olha, ele é bem maior Que o meu cavalo, velho Deixa eu só Antes de ir Deixa eu tentar comer alguma coisa Quer dizer Um moranguinho Rapaz, peguei um cavalo bolado Olha O que eu gosto também dele é essas patas dele, ó Tipo, ele é mais peludão nas patas Nos cascos ali, né, né E tipo Ele fica fortão, tá ligado? É um cavalo maneiro, velho Bill and Phil É, talvez você está bem Só me sinto um pouco Como a nossa sorte morreu com eles Nossos Nós vamos tudo bem Só precisamos de dinheiro Para voltar nos seus caminhos Espero que Você encontrou uma maneira de descargar Esses cornaval Esses cornavales ainda? Não ainda Eles ainda estão muito quão Precisa ser feito certo Tem uma cidadezinha Cara, é um cavalo meio rebelde Que vai dar um pouquinho de trabalho Para eu domar ele, mas... Mas é um cavalo maneirasso, né, velho Mas eu não queria vender ele não Eu gostei dele Porra, cavalo bonitão, mané Como eu posso te ajudar? Eu estou no mercado para um novo cavalo Algo forte e rápido Bem, você está no lugar certo Eu tenho algumas bonitas no momento Sim Sim E o que é esse aqui? Você quer vender? Eu não vou mostrar Você tem pedaços? Não, não pedaços Claro, isso vai afetar o que eu posso pagar Mas... Sua sorte está dentro Eu tenho um cara Que está procurando Um cavalo decente Como esse por um tempo Ele vai pagar um bom preço Se não, eu sempre posso Establar eles aqui para você Aqui, olhe Olhe Bom, ele tem outras opções de cavalos Então, no caso do Shire Se deixar seu cavalo no estábulo Você poderá retirá-lo mais tarde Se vender o cavalo Você receberá o valor da venda Ele custa R$5,20 Ahn Cara, eu vou vender por R$5 Eu acho que eu prefiro deixar ele no estábulo Mano Deixa eu ver Eles tem o Morgan O Stunberg americano Custa R$150 E o mais caro deles É o Warm Blood holandês Eles tem um Puro Sangue Inglês também E o Puro Sangue Inglês É um cavalo bolado E eles tem o Ardenis Ahn... O Morgan É um pônezinho, coitado Bonitinho O Stunberg americano é bom Mano, eu vou pegar o Puro Sangue Inglês, velho Caraca, irmão É um cavalo de corrida Ahn... E ele é macho E ele custa... Mano, que da hora Eu vou pegar esse Puro Sangue Inglês, velho Gostei dele Ahn... E agora eu posso dar o nome, moleque É lógico que vai ser Pé Não, cadê o... Caps Lock Ops, já estava Pô, eu queria... É, como é que eu coloco o acento? É boa Pé De Pé de pano Pô, garoto Aí eu posso gerenciar, comprar cavalo, serviços e equipamentos Equipamentos e montaria Cuidado Olha, aqui eu posso lavar ele Será crina Natural, normal Curta Longa Trançada Moicano E Dreadlock Ainda posso pintar... Ah, tá, mano Mentira, velho Mentira, irmão Eu vou fazer tranças no meu cavalo Olha aí, tranças... Bonitas assim, eu gostei Ahn... Rabo A gente pode mudar o rabo dele também Eita, meteu os dread... Ah, e trança também, moleque Porque aqui a gente tá como? Olha o cavalo Eita, moleque Beleza Ahn... Aí serviços Dá pra lavar ele? Pacote de cuidado equino Hum, olha, ele já restaura as bases do cavalo e as tornas douradas Tá, não errou no meu não Pode colocar isso aqui Cinco dolinhos só pra deixar o cavalo no talo Equipamentos e montaria A gente tem celas diferentes Ai, eu posso escolher o tipo sem ter que pagar por isso Olha, essa última aqui é bonita Noevo Paraíso Gostei Alforges Mano, a gente tem full customização de cavalos, velho Não, mas aí tá maluco 40 dólares eu não vou gastar, não E saco de dormir Eu posso levar já o saco de dormir nele Esse de lã, por exemplo, eu já tenho Mas eu vou colocar esse aqui de lã então que ele é bonito Beleza, mano Provisões para o cavalo Maçã, beterraba, cenoura Vou comprar umas cenourinhas pra ele E uns torrenzinhos de açúcar Tá, já tô no máximo aqui, beleza Pode pegar mais uma cenourinha Estimulante não Olha, vende até os anabolizantes aqui Reanimador Reanima um cavalo muito machucado e restaura a parte da vida Eita, vou levar um desse aqui porque vai que, né? Pega umas maçãs também Rapaz, já mandei logo um cavalo de corrida, irmão Ah, boa É, pé de pano, você tá bonitão, mané Tô meio sujo de barro, viu pé de pano, não repara não Ah, eu posso parar de conduzir ele, vem Para de conduzir Calma, deixa eu fazer um carinho, deixa eu conversar com ele Cavalo bonito, cavalo rápido, puro sangue inglês, moleque Caraca, que cavalo moleque, óh Caraca, que cavalo moleque, óh Caraca, que cavalo moleque, óh Que é um ano, José? Ele nos enganou por uma vida malha. Eu falo que ele fez errado. Ele apenas quer colocar ele por trás dele. Eu tenho certeza que ele faz. Rampar contra aquele filho é uma coisa, mas há um coelho, ele sabe. Ele sabe que ele é trelawney. Você praticamente criou ele. O John ainda é muito abordado, principalmente porque ele e o Arthur tem uma relação meio conturbada. Agora a gente começa a entender o porquê. É o tempo que o John passou longe, o Arthur não perdoa porque ele traiu o código e ele se afastou do filho dele, né? A gente sabe que, enfim, não vou falar caso você não tenha jogado Red Dead Redemption 1. Se você não tiver jogado, faz sentido você jogar esse jogo e depois jogar o 1. Mas a gente sabe que muita coisa vai acontecer, né? Yes, I remember this place, Moonstone Pond. We're going the right way. We're going the right way. Caraca. As bases do cavalo se esgotam com o tempo. Alimente seu cavalo para repor essas bases. Segure R1 e aperte R1 para selecionar o menu do cavalo. Beleza, mas ele está full, então eu não preciso. Porque eu paguei lá o serviço, né? Perguntar sobre Mika. Oh, meu Deus, Mika. Nós enviamos ele para escutando e ele acaba em casa do cavalo. Só que o sorte que Lenny estava com ele. Primeiro vez que eu estou escondendo o homem querido e ele se afastou com a lei. Para ser honesto, Arthur, o problema tem um hábito de encontrar você também. Mas nós caminamos com o nosso código, sempre tem. Isso não significa nada para ele. Olha lá. P.J. Ele passou a missão de pegar o coelho. A gente já foi rapidinho, já pegou um coelhinho aqui. Foi tranquilo. Rapidinho a gente pegou um coelho. Pior que quando eles passaram eu já pensei. Eu falei, mano, acho que vou pegar um coelho, né? Aproveitar. Mas eu falei, ah, estou na missão, não vou parar para isso. Menino de itens, acampamento. É, as viagens mais longas tem que fazer o acampamento, né, velho? Criar e cozinhar. Carne de caça simples, é isso? Bom, já entendi como é que caça, então, beleza? Isso é importante, velho, para manter a gente sempre recuperado e tal. Talvez perto de uma missão mais difícil a gente tenha sempre que acampar, preparar tudo. Ah, aí eu posso escolher até que horas eu vou dormir, se eu vou dormir até de manhã. Ah, é verdade, inclusive a gente está caçando, a gente está numa missão de caçada, né? A gente está caçando o tal do urso gigante, eu tinha esquecido completamente disso, velho. Nossa, velho, está muito imersivo, velho, está muito bom, meu Deus do céu. Você está pronto? Ah, dê-me um minuto. Coffee? Claro. Aí você está. Então, O que é o plano? Bem, nós vamos ver se podemos nos acompanhar, mas nós vamos precisar de cair para tirar eles. Os beiros são como os bens, obviamente, mas eles também têm uma espécie de coragem. Muitos homens, os bens, eles tiram de árvore, mas eu prefiro procurar no fundo. Mais perigoso. Mas nós vamos ter uma maior chance de conseguir um bom risco. E se os bens, nós podemos começar logo depois dele. Você misture-se esse bens para mim enquanto eu terminar com a gente. Criar Isca de predador potente Carne de peixe, beleza Beleza, a gente pode arrumar tudo e sair Segure a bolinha, a gente desmonta o acampamento Posso usar a fogueira para criar uma variedade de tônicos, produtos equíneos e munição Vambora, rapaz Nossa, olha essa paisagem, velho Eu imagino que você ainda se esquece Todos os dias Você também pensou em sair da luz? Não, nós fizemos brevemente Você não lembra? Eu acho que você ainda era jovem Não durou muito tempo Eu me despeguei em casa Ela compreendeu, ela sabia o que eu era Eu me lembro de você não estar aqui por um tempo Mas as coisas ficavam mais lourdes Na verdade O que é, não há nada de sair E ficar em casa É difícil Você sabe isso Mas eu e Bessie e eu fiz isso funcionar Por que? Você pensou em sair? Eu? Não, claro que não Como é que a gente vai descobrir se ele está pescando pegadas? Tem aqui, ó Por aqui, ó Aqui, oficialmente, acho que não tem outro jeito de olhar Se não usando isso aqui, velho Olha lá, até aquela ponta ali, ó Aqui, ó Aí deixou um peixe É o osso do peixe e tal Por aqui tem mais uma coisa que ele deixou Ali na frente Escremei de urso Literalmente merda Eu acho que ele deve estar perto Vamos continuar Vamos continuar Amém. A trilha, não sei. Nós perdemos? Por agora. Um pouco de optimismo, Arthur. Bem, o que você acha? Eu acho que nós nos dividimos em cada look. Ah, acho que é melhor usar a isca. A gente preparou a isca, não faz sentido a gente nos separar. Vamos lá. Tudo bem, vamos deixar a bagueira lá. Aqueles boulders lá atrás, parece um bom lugar para isso. Coloque a isca perto de pedras grandes. Deixa eu ver se vai me dar atalho na frente. Segure para abrir. Isca aqui, ó. Aí a gente seleciona e aperte X para colocá-la. Vai até as rochas. Beleza. E espere o urso. Um milho de pobres, você acha? Mais ou menos. Um grande escar no seu rosto. Ei, o urso parece bem para você? Eu acho que sim. Você é o experto. Você está pronto com a arma lá? Eu estou bem. Você está bem? Você parece nervoso. E você. Eu estou bem. Vamos só olhar para o urso. Ai. Meu amigo. Caraca, ele foi muito rápido. O tiozinho é muito bom da mola. Você está bem, velho? Claro que eu estou bem. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Obrigado. Eu acho. Isso foi divertido. Você sabe o que, Arthur Morgan? Eu sou um pouco velho e batido para ser depois da maior jogo. Você pode ter isso. O que é? É uma mapinha. Um homem na bar me deu. O que ele me deu para mim. Bem, eu saí de ele, mas isso é outra história. Ele disse que ele disse para ele onde encontrar alguns animais realmente grandes. Obrigado. É um prazer. Você salvou a minha vida, Arthur. Eu acho que eu vou voltar para o campo para lutar minhas pernas. Você está vindo ou você vai atravessar aquele monstro? Bom, eu vou ir atrás do monstro. Eu vou ficar por aqui por um tempo. Eu vejo você em volta no cap. Nos vemos, querido. Você acha que o tamanho daquele urtio com a cara toda rasgada, você acha que eu vou deixar de caçar ele? Nem a pau, velho. Só que eu estou sem arma, né? E aí o negócio vai ser louco. Então foi o seguinte. Cara, eu acho que eu consigo pegar o rifle. Deixa eu só ver se eu consigo pegar também o arco. Ah, não. Deixa eu pegar um outro. Cara, eu vou de arco e revolvinho, tá ligado? Tá, agora eu já aprendi. Bom, essa missão foi boa porque liberou os estábulos para mim. E é o seguinte. O grande urso está por aqui. Dá para eu chegar nele, né? Ele está marcado. Então, beleza. E ele deixou aqui vestígios. Vamos ver o que temos. Vamos ver o que temos. Deve ser um caminho. Tá ali. O tiozinho podia ter me dado só... O rifle dele, né, mano? Mas tudo bem. Cocô de urso. Estou ouvindo barulho. Estou ouvindo barulho. Andi lá. Vai pegar um ângulo melhor. Quero pegar aqui. Quer pegar no rosto. Morre. Caraca, moleque. Foi uma só, velho. É, não tem opção não, mano Eu vou ter que sentar, beleza, a flechada não fez nada no urso Não fez nada, dei três flechadas na cara dele Ele nem sentiu, velho Caraca, irmão Como que mata esse urso gigantesco, esse monstro, mano Ele veio pra cima de mim com tudo, velho Você viu, eu dei três flechadas na cara dele Pensei que isso é suficiente, mano, não foi não Onde que eu respawnei? Me disse que não foi longe do urso, velho Foi perto do urso, o urso é ali, não é? O urso é por aqui, ó Cavalinho Vamos por aqui Meio perigoso, mas vambora, vai Tô contigo, cavalinho Tamo bem Toma cuidado Opa, opa, as perdi, as perdi, as perdi Vai, cavalinho, vai, cavalinho Vai, não para Calma Calma que vai dar certo Cuidado, calma por aqui Ai, ai, ai Mano, eu caí, o cavalo caiu com a bunda na minha cabeça, velho Meu Deus Meu Deus, cavalo, desculpa Preciso parar pra pedir desculpa A gente tá superando aqui, amigos Ô, ô pé de pano, cacete Desculpa, mano Vou fazer um carinho nele Porra, que dó, velho Dá uma escobadinha Tadinho, mano Vou até te dar um negocinho, pé de pano Porque eu fiquei com dó Acho que eu tenho uma maçãzinha aqui pra ti, mano Toma Um pãozinho de aveia, um pãozinho de aveia Ai, pé de pano Vamos ver se a gente ficou muito longe, velho Porque agora não tá esperando cair por essa montanha contigo, não Ih, pé de pano Pior que é só pela montanha Olha o caminho que o jogo quer que a gente dê, mano Dá uma volta Pé de pano, a gente vai tentar de novo, pé de pano Porque eu não queria ter morrido por esse urso Não que não, trazou minha vida Não tá parecendo descível aqui, né Não, mas tá, velho Devagar, pé de pano Vem, pode ir, vai, sem medo Vai, pé de pano Ai, ai, ai Pé de pano Não, não pula, calma Tudo bem, acho que por aqui você consegue As pedras caindo Caralho, pé de pano Normalmente nos jogos assim o cavalo anda mais rápido Vai meu filho, vai, desliza, desliza pé de pano Boa garoto, muito bom, muito bom Calma, a gente vai chegar lá, calma Muito bom, pé de pano Que orgulho, velho, você tá maluco Vamos ver por aqui se você consegue também ir Cuidado, 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 não, não, não Caraca, pé de pano, deixa eu ver quanto que a gente andou nesse caminho aqui Ó, a gente se aproximou bem, então foi o seguinte Eu acho que eu vou te deixar aqui, mano Tô com medo de você cair Eu acho que eu consigo me aguentar aqui Ai, caceta Ai Boa Disse que eu tava falando Daqui a pouco eu vou atrás do pé de pano Eu só quero pegar esse urso antes Até bom não trazer ele Putz, só que eu vim com a arma errada, né, mano Você entrou no território de um animal lendário Mas levará algum tempo até ele voltar pra área Ah, porque ele me matou Será que é por causa disso? Ah, demora, hein, pé de pano Deixa eu ver se você consegue chegar aqui onde eu tô Vai conseguir jamais Pé de pano não vai conseguir descer a montanha, não Ele tá se machucando lá Ah, que bad, mano Eu não devia ter morrido pro urso, véi Pô, depois eu vou ter que voltar aqui, irmão Pé de pano Ih, ele não vai chegar nunca, Lex Meus queridos Meus queridos amigos Lex Tamo junto A gente vai parando por aqui esse vídeo Se você gostou, mano Eu vou ter que ir andando Até o meu acampamento, pelo jeito Porque o pé de pano travou lá em cima Se você gostou, não esquece de deixar o seu like O urso matou a gente Mas foi muito legal Porque a gente ficou muito louco na cidade E qualquer outro dia eu volto aqui Fica sujo, tá bom? Tamo junto Muito obrigado Espero que tenham gostado Deixem seus comentários Um beijo Até a próxima E tchau